para terceiro, acenda o espelho na canhota do Elenrique, a desejada por um tempo, vai encerrar a jornada cruzou a faixa final, desejada por um tempo, Karamari Cibreality ou Niterói Star, depois entre o Olympique Evergreen, idade sonhadora até a última colocada, Aragonita Sars, uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser